Não fecheis o coração, ouve hoje a voz de Deus Não fecheis o coração, ouve hoje a voz de Deus Vim te exaltemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos Não fecheis o coração, ouve hoje a voz de Deus Vim te adoremos e prostemo-nos por terra E ajoelhemos ante o Deus que nos criou Porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor E nós somos o seu povo e seu rebanho As ovelhas que conduz com sua mão Não fecheis o coração, ouve hoje a voz de Deus Oxalá, ouvisseis hoje a sua voz Não fecheis os corações como em Meriba Como em massa no deserto aquele dia Em que outrora vossos pais me provocaram Não fecheis o coração, ouve hoje a voz de Deus Não fecheis o coração, ouve hoje a voz de Deus Não fecheis o coração, ouve hoje a voz de Deus Não fecheis o coração, ouve hoje a voz de Deus